Assista essa partida completa lá na twitch.tv barra canal VGames E galera, não esqueça de deixar o seu like neste vídeo Também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo E agora, pula aqui embaixo ou não? Não consigo ver, mano Ah, foda-se Não sei se tinha que vir aqui, mas eu vim Fuja do depósito Que top Ah não, não vai falar que eu fiquei trancado aqui embaixo Ai meu Deus do céu, esse vídeo ali é muito foda Já tem uma seta pra baixo e uma seta pra cima, o que eu faço? O que significa isso? Então não dá pra ir pra lá Ah não, não vai falar Ah, eu tô preso de novo, mano Agora eu tô fudido Porque não dá pra subir Sinceramente eu tenho uma leve impressão que eu fiz uma caquinha Ah, que bagulho aqui, irmão Ah, era um pra... Não, calma aí, calma aí Era um pra cima Era aquela seta que tava ali Um pra cima Um pra baixo E outro pra cima Que porra é essa? Caralho Sai daqui, filha da puta Desgraça Filho de satanás Eu gosto de jogo assim, mano O jogo é difícil, mas é legal, mano Ah, não Ah, você não Esse bicho é muito chato, velho Ai meu pau de asa Sai, 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 sai Eu vou morrer, mano Porra, que merda Porra, eu peguei aquelas bolas lá pra quê? Pra enfiar no tolba, mano Oh, desgraça Que porra é essa, irmão? Vou tentar de novo Ah, mano, eu peguei a... Ah, tá tirando, mano Não precisa do jogo dos infernos Torreta Você teria que passar rápido Eu vou mover-se rápido Não Eu tô fugido Ah, não, 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 não Ah, saco Porra, bicho Filho de uma puta Tá, como é que eu faço pra... Pra trocar um item desse aqui Ah, eu acho que agora eu equipei Ah, boa Equipei essa merda, mano Porra, três balas? Tá de brinco com a minha cara, né? Morreu Filha da puta Come aí Come aí Tá, entendi Tá, 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 tá Entendi, entendi, entendi Entendi Tô entendendo essa bosta Desgraça Nossa, um tiro, dois Aí Aí, humilde Meu Tem três torretas ali na frente Nossa, tem três Eu acho que não era assim Que passava não, hein Não tem como Façar aquela faixa Nem foder Não tem como E agora, irmão Pra onde que eu vou, véi? Vai dar merda de novo Cara, não sei se tem que vir pra cá Mas, porém, tentando Todavia Lá pra cima é meio impossível Eu tenho três fucking torretas, mano Como é que eu vou passar três fucking torretas? Não Tá, emocionei Pô, jogo, me dá bala aí também, porra Humildasso Beleza, humilde Obrigado, jogo Que porra é essa? Ah, meu Cabeludo Eu tenho que equipar essa porra aqui, mano Como é que eu equipe? Cancelar Ok Tem que equipar esse item aqui, mano Eu não sei como é que faz isso Ah, é aqui Boa, boa, boa Essa porra paralisa os caras, mano Então a gente tem que jogar nesse gordo maldito aí Boa, vim, gordão Agora eu tô pronto pra tu, filho É, agora você não aparece, né, rapariga Morri 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 Ai, meu Deus Que jogo difícil, mano Tem que jogar aquela merda Ai, eu tenho que atirar naqueles filha da puta Não é isso que eu tenho que fazer Ah Mas mesmo assim eu vou jogar Mas mesmo assim eu vou jogar Sai, 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 seus filha da puta Só corre, filho Foda-se Aí, vamos sair Aí, vamos sair Meu Deus do céu Nem acredito Valeu, falou Seus filha da puta Seus otários É nóis Tá, a gente Tá, simplificando A gente colou lá A gente colou lá A gente colou lá pra nada A gente não pegou chave Não pegamos nada Só uma máscara noturna Agora provavelmente a gente tem que ir pra aquele outro lugar que fica Que fica o lugar que a gente não conseguia ver lá Que era a porta cinza Não é isso? Ih, eu acho que é, véi Caralho, é muito difícil esse jogo, mano Não, a Vitória não pagou meu gift card não, Pedrão Tá, beleza Tamo com o bagulho aí Tamo com o bagulho enxergando agora aí, meu compadre Eu sinceramente queria entender o que que foi que me deu dano naquela hora, mano Porque não tem nada aqui É, eu sou burro, né, mano Eu sou burro, deveras Agora eu entendi o que que foi Só queria ter certeza que era isso, galera Se deveras eu sou burro pra caralho Que porra é aquela ali? Tá, deixa eu ir pro outro lugar primeiro Sim, mano Então, foi as plaques que me deram dano Eu descobri agora que eu passei por cima dessa desgraça Até eu vim aqui e não posso usar nada Top Top, 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 top Top Vambora Pô, eu fiz cagada, véi Ah não, eu tô com vida, mano Eu tô com vida Oxe Nem vi onde eu peguei essas vidas, mano Obrigado, Deus Porra, que susto, cara Não faz isso comigo, meu irmão Beleza Agora a gente tá evoluindo no jogo Porra, eu só ia falar que a gente tava evoluindo no jogo, mano Tá de sacanagem Nem a pau Ah, é aqui, tá Humildemente O gordão inocente Se envolveu com a gente Caralho, Madalena Olha seu namorado aqui, fia Caralho, Madalena Pegaram seu macho e cortaram ele Picotaram todo Ó, tá sem braço Tá com uns Uns olhos Estranhos aqui, ó Ficou sem boca Porra, Madalena Fudeu Que bege, hein Que bege, hein, gata Fica assim, não Caralho, aqui é a mãe da Madalena Puta que eu pari Fudei a família inteira da Madalena, véi Que cuzão Esses caras Ah, tá Entendi Eu tenho que fazer uma jogadinha aqui Pra tirar os... Ah, tá, beleza Eu vou vingar a família da Madalena, hein Já tô falando Madalena Fônica é sobrevivente, mano Mataram a família dela Sacanagem Que grande Madalena Mas agora ela tem a mim, né, Madi? Tá com ele, né? É nóis, cachorra Gostosa Cachorrinha Safada Ela é apaixonada na minha É que ela faz drama, tá ligado? Tá, deixa eu ver aqui os lugares primeiro Pra depois a gente ir pra lá Beleza, aqui não tem nada Deixa eu ver se tem mais algum lugar pra quebrar Aqui não tem Aqui não tem Aqui a gente já pegou Aqui não tem nada Ok Beleza, vambora Não, não vai atrás da Madalena não Que eu vou cuidar dela Ih, salvou Meu amigo Se aquilo ali não é o palhaço Painwise Do filme It Me Tá enferrado Vou até trocar de arma já, fi Palhaço do It tá aqui, meu Puta, fodeu Isso daqui no outro jogo dava pra abrir, mano Não tô ouvindo, hein? Ah, mano Esse palhaço aqui eu já Era Nossa, mano Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado Esse palhaço Eu já peguei, eu já Pô, mais uma moeda aqui Nossa, esse palhaço aqui Era do filme Era do filme, ó Era da Da gameplay original, mano Sem ser da LC Puta merda Lembrei do palhaço Vai dar merda, ó Que? Peta puta Desgraçado Vai assustar sua mãe Só isso? Não tem mais nada nele? Caraca, velho Ó, quem assistiu a gameplay, mano Tá ligado que palhaço é isso aqui, mano Se eu não me engano Quando eu gravei isso aqui Foi até com as minhas amigas Ah, nem fodendo Não tem mais nada Não tem mais nada Não tem mais nada Mano, essas biribas tão Isso, esse mesmo Olha, eu assisti os vídeos, mano, boa Isso aí, galera, assisti os vídeos, mano Top, 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 top Mano, eu não vou gastar bala Porque eu tô, tipo, pindaíba Full, tá ligado? Meu amigo A miséria tá como, fio? Ei, você tá bem? Com quem que você tá falando, filha da puta? Tu tá vendo espírito agora, satanás? Meu Deus do céu Como é que eu vou passar isso aqui? Porra, eu acho que não pode, hein? Eu acho Eu só acho Que não pode fazer isso que eu fiz O cara tá vendo espírito, mano Eu tô indo Eu tô indo Como que ele vê esse cara, velho? Nem fudendo, mano Está bem? Ele vai falar Me... Eu não acredito, eu fui salvar Eu fui salvar Eu fui salvar o meu amigo E morri Tá de brinques Não vou salvar mais ninguém também Nessa ponte Pô, eu pensei que tinha que ir lá Salvar o cara, velho Nem fudendo Ah Largar os seus amigos? Jamais, mano Não pode, não pode não Jogou? Ô, residente Jamais largaremos um amigo Pra trás, velho Agora eu largarei Obviamente Porque, né? E agora? Cara, é pior que não tem como, velho Putz Não, não adianta, mano Não adianta O jogo não é burro, não Não adianta Agora vai ser foda O que que a gente tem que fazer Pra passar dessa parte, mano? Mas como é que eu saio? Como é que eu saio com ele, velho? Não tem como Eu fui lá com ele E... Aquela hora eu fui... Ah, será que eu tinha que andar, mano? Ah, vou tentar aqui de novo, velho Foda-se Vai, mano, eu vou morrer, mano Já era, GG Morri Caraca, velho Caraca, velho Tem alguma coisa sem sentido Faz sentido, diga, diga-o Deve ter alguma coisa pra eu desativar isso Mas onde que eu desativo, velho? Ah, mano, será que eu tenho que atirar naquele bagulhinho ali? Eu vou tentar... Porra, eu vou... Eu acho que eu vou morrer de novo Mas eu vou tentar um bagulho aqui, irmãos Eu acho que tem que atirar nisso daqui, ó Ou não Sei lá também Pular ali embaixo não é, velho Como é que eu passo nessa bosta, velho? Pressione e vê pra conferir os memorandos e outros documentos Nas áreas que ele contém informações úteis Foda-se, cara Não tem sentido, mano Mas eu não controlo ele, galera Não tem como Não sou eu que controlo ele, não, mano Vocês me deram uma ideia, mano Vocês me deram uma ideia E se eu... E se eu entrar no buraco? Não, vai dar ruim, velho Vai dar ruim, mas eu vou tentar E se eu entrar no buraco e der um tiro nessas paradas? Ah, o bagulho aqui, mano Aê, porra Me respeita Só morri umas 15 vezes só, irmão E agora? Será que eu pego o cara? Aê, aê, você ainda está com a nós? Sim, é você Obrigada Eu comecei a pensar que nos deixamos atrás Ele vai morrer agora, ó Vai na frente aí, se é morrer Tu sobe Nós temos que sair daqui Over aqui Nós podemos sair daqui Up por lá Oh, porra Você tem que ser me engrado Porra! 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 Tem que ser manque muito cansado de jogar jogos Tem mais trinta garotão, Lucas Tres caras de meus caras morados por por você Isso termina E isso termina agora Klัft Eu não acho que isso É gostoso Tem mais quatro caras mortos em um minuto E se você for fatal E se você for так, você vai morrer Você vai morrer Ok, vamos lá Temos uma situação aqui.